Irmão, se liga no que esse cara tá fazendo, ele tá soldando um parafuso no outro usando atrito. Será mesmo que funciona? Bora testar! Tenho duas cobaias aqui pra fazer, um igual o vídeo e outro esse aqui de rosca máquina. Aí ó, já chegou praticamente na altura. Apertar aqui. Agora que você começa a apertar tudo quanto é folga da máquina, pra ela não voar. Agora eu vi que ficou vermelho. Será que colou? Vou apertar aqui, ó, e tentar torcer. Camperou. Mas eu acho que grudou, hein? Caraca! É, não vai funcionar não, galera. É, talvez se a gente colocasse um parafuso mais fino, que nem do outro, fosse bem melhor. Só que aqui a gente tá aumentando muita área. Mas a gente viu que o mito é possível.